Vamos embora, bebê! Isso aí com o Ferraz, papai! Queria agradecer Queria agradecer o apoio do governo do estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Vamos embora! Agora, agora! Não quero botar a praxe! Não quero botar a praxe! Vamos embora! Avisa aí que o Gordinho chegou, hein? Não quero botar a praxe! Ladies and gentlemen Vamos embora! Chora, bebê! Eu já tentei de tudo pra tirar Você me fez na minha verdade Mas não dará Eu disse toda vez que eu lembro de você No outro lado e na bebida Você enrotará Ele é sempre largado Desiludido E eu só lutar Ouvindo o lingo Olha quando eu mando a saudade Vejo a mensagem E a foto dela Olha na minha proteção de tela E tome cana na minha E tome cana na minha Goaté Mas eu vou te amo de tudo na vida dela Olha a sorrência Proteção de tela E tome cana na minha Goaté Olha a sorrência Para balançar Para balançar Balançar Balançará Pega o seu par Vamos dançar Eu disse, eu já tentei muito pra tirar Você que fez na minha vida O mundo está em casa Eu disse, toda vez que eu me entendi com você Dou outro gole na medida E sem nota Ele é sempre agarado Desiludido Em um sono tá Corrindo Corrindo Joga pra cima 달 Vou numa da saudade Vou numa da saudade Olhar da minha proteção de tela E toma um cana da minha overwhelmed O mundo está em casa Comenceu bloquiano de tudo na vida dela Olha só resta a proteção de tela E tome cana na vida do anel Olha quando vai nasce a dor Olha na minha proteção de tela E tome cana na vida do anel Vontade de liga E vai ser bloqueada de tudo na vida dela Olha só resta a proteção de tela E tome cana na vida do anel Olha só resta a proteção de tela A sua amiga veio me falar E logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois O passar tem poder É fazer raiva O medo é fazer amor Na minha cama duro e apelada É que com ele você tenta comigo Se chega É que com ele você tenta comigo Se chega e se vai dar com saudade Sabe que comigo até o trabalho de rarente Eu deixo o marco Eu deixo a banca 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 E por que ele não aguenta, sabe que comigo Aí sim, meu maestro E lá no rosto que eu dava, neném Sem nenhuma saudade de você Eu aceito aquele convite pra me pedir Deu tudo errado O meu pro lado E era você noutra vez acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando eu te digo Joga pra cima, galera de casa aí, meu! E lá no coração cachorro lá no coração E esse lá no coração cachorro lá no coração E esse lá no coração cachorro só tá que ele vai É o melhor repertório do estado do Pará Vou se falar! Eu amo você pra ver Sem nenhuma saudade de você Não aceito aquele convite pra me pedir Eu toda amor E eu tenho um prazer Onde vou lá E era você noutra vez acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Com você quando eu te lembrar O Batiagão E lá agora seu cachorro Lá agora seu amor E aqui se lá agora seu cachorro Lá agora seu amor E aqui se lá agora seu cachorro Sobe o outro O Zimbão Joga pra ser um sucesso, meu maestro Vamos embora! Olha, não tinha porquê Você me engana Não tinha razão Pra gente determinar Se tudo acabou Já tá tudo certo Pra quem mexer no coração Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor Toca pra cima, meu! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Vai e me beijou E falou de amor E só sossegou Olha a doce, não vem! Lady, gente, gente Não tinha porquê Não tinha porquê Você me engana Não tinha razão Não tinha Se tudo acabou Já tá tudo certo Aí me beijou E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor Aí me beijou 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 E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! E a galera do Tik Tok aí de casa, vem! Eita, Cingão! Queria agradecer o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará. Gente, segue lá no Instagram, Igor Ferraz, underline oficial, dá aquela moral pra gente, pra você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso projeto, de onde começou, né? Ó, vamos se cuidar, vamos se prevenir, passear o que em gel, uso da máscara. Logo, logo a gente vai estar junto aí, novamente, viu? Queria apresentar aqui minha banda pra vocês aqui, galera que tá curtindo aí, meu parceiro, meu produtor, meu moral, o Ender na percussão, na batera, o Erleison, moral de Belém do Pará. E no meu contrabaixo, ele, Thiago, aí a moral, vamos embora, que chega o Ferraz, bebê! Vem! E essa menina puro tá lendo, descendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá? E essa menina puro tá lendo, descendo, joga a mãozinha pro alto, vai, vai! E eu disse, no bailão, ela gostaria de bailar, e no bailão, ela gostaria, olha, pedrinho! Ó, 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 ó! Ó, ó, ó! Ó, ó! Eu disse, ó, 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 ó! Eu disse, ó, 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 ó! Ó, 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 ó! E também vai, vai, vai E essa menina puro tá acontecendo Joga a mãozinha pro alto E essa menina puro tá acontecendo E não vai, vai lá, vai, vai lá É cantado no beat, é nem casa que fala não tem canita Não vai ter de nada, vai ter uma dança irá Você tá sentado, sentado, sentado Você tá sentado, sentado Você tá sentado, sentado Vamos lá Olha que eu gosto de você Olha que eu canto já com você Então só faço a pena Eu disse a pessoa, se tem a minha linha vai começar Mas ó, é proibido assim 1, 2, 3 Você tá sentado, mas ó, é um rapaz Você tá sentado, 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 eu disse a minha linha vai começar E vai fazer cidadã Ajuda, mamãe Que ela vai ficar legal Olha que eu gosto de você Olha que eu quero ficar com você Arrega o sofá e vamos dançar, velho Eu disse a festa e sinto que a viagem já vai começar Mas, ó, é proibir o ciclo 1, 2, 3 Sendo confusa, anete a luca Razo tua culpa, beijando tua boca E tinta menina, e senta por cima E anda no clima, vai, vai, vai E senta com força, anete a luca Razo tua culpa, beijando tua boca E tinta menina, e senta por cima E anda no clima, e o ferragio é cidad É pra bater no paredão e no seu coração E senta o ferragio é cidadão e no seu coração Joga pra cima, seu certo Vem! 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 v중에 Vem! 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 2 3 3 4 45 5 Por causa do meu coração Amor e raiva Porta-retratos e quadros O tempo do porta-retrato ainda Será que não é velho? Agora é só na selfie Tá duvido Rapaz, o cara se queimar hoje no porta-retrato Esse aí merece Oh, baby Joga pra cima, bebê Vai ter vontade de tocar meu celular na parede É celular, não é celular Do minha TV Como é, Thiago Lá de Tu Mora? É celular, hein? Joga pra cima, bebê Após o sinal E me para Após o sinal E é o que eu me escuto Quando eu ligo Após o sinal Esse é o recado Vamos se baler Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Olha a boca do meu coração Amor e raiva Tudo ao lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado E dizia o que tá bom Olha a pedra de amor Tá duvido Tô sofrendo E ela não tá A pedra de amor Joga pra cima, bebê E ela não tá Joga pra cima, bebê Eita, azul Vai ter vontade de tocar meu celular na parede Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Puxafunding Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê E é o que eu escuto Após o sinal De seu recado Após o sinal Falta só cinco, só cinco Eita, xingão E aí, bebê, beleza de ser pra que eu morro te ver Mas tem saudade de você, mas tem saudade de você Eu disse, tô legal pra mim, é impossível esquecer O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar E a tua cidade no meu colo devagar E dez anos subindo no nebocho da loropa Eu sei que tu vai, eu sei que tu vai Eu tô querendo relembrar E a tua cidade no meu colo devagar E dez anos subindo no nebocho da loropa Eu sei que tu vai, eu sei que tu vai Olha o galope aí, olha a galera do Tik Tok, meu chão Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa E desse oi, e desse oi, e desse oi Que eu vou aí, te ver Aicial spBE a dai, reb espiar Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopy, assim a passagem Chegaram lá ba, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, gal ridge, esse oi O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar E a tua cidade no meu colo devagar Eu tô querendo alegrar E não me como devagar E eu tô querendo alegrar Eu tô querendo alegrar Olha que louca, que louca 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 Vai Aí sim, bebê Vamos embora E agradecer o apoio do governo do estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Muito obrigado, gente Isso foi Igor Ferraz É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Olha, mulher, se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Olha que eu volto atrás da minha decisão E pelo menos E pelo menos no coração Você pode aderir também Mas eu não Olha que eu faço tudo que eu tiver que fazer E pra se ter de volta Pra amar você E pra amar Joga pra cima e vê E olha que morena Vem com Você ainda vem de pena Pela morrida E dá de volta o seu amor E dá de volta o seu amor E olha que morena Vem com o outro Você vai receber Olha que a senhora Olha o meu parceiro da tua Produção do Igor Ferraz Obrigado meu boninho O Vitor Desculpa Isso é o Igor Ferraz É pra bater o paredão É isso que eu vou sentir Toda vez que eu venho a sua foto Olha, porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu vou logo Eles é bordo atrás da minha decisão E pelo tempo, meu coração Mas eu não Pra te ter mal, pra amar você E pra amar você E olha que morena Vem como eu tô Você não se adianta, pelo amor de Deus Obrigado, gente Até a próxima, se Deus quiser Obrigado pelo apoio do governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Isso foi Igor Ferraz Um beijo no coração de cada um de vocês Não esqueça de se prevenir Vamos embora, bebê Quem eu disse E olha que morena Vem como eu tô Você não se adianta, pelo amor de Deus Me darem volta o seu amor Obrigado, gente Isso é Igor Ferraz É pra bater o parede Do Jornado da Rex Muito obrigado, gente Do Jornado da Rex